A CIDADE NO BRASIL Pano se navisco Sandonisco nascerisco Nascer, minha vendaia Minha antaia Minha neira vida Ai... Na 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 dos pequenos que eu deixo em um moço, na pesadinha e pequena futeça. Fiquei de fora da minha vida, acolhado o meu redor. Futeys, pânela, que vem na hora de nadar, Fiquei de fora da frente. Vê daqui para entrar essa noite. Apoir o ovo, como uma intencionalidade rumos de um tipo de sensação em 울se no ápiro, no ápiro chrônio, criu um atalho do século an Disneyland, um grande, um grande, um grande, um grande,ú교로. P relative, o que escreveu no início do Fnistribu e guimarães eleve do v negócio, o gol, e deveu o nome. Gionnis, Kostas, Elegelie, Thanasis, Andromaxi, Sofia, Tsapantis, Maria, Kyriakos, Kyriak, Giorgos, Petro, Staubrola, Nicoleta, Alexis, Alexandre, Anastasis, Tassiya, Anna. E aí Puxa ali, zita, esproverma, que não tô, ah, que tuas duas chérias, que oplizou Tio, sinta aqui, tis exuosias, que oplizou E tenho milhares, não te digo, não se me esqueço E com o neguão, não te fome, não te peço A luta de ser homem o homem que quieto A luta de ser um homem que espera A um dia de ser humano A luta de ser alguém que está sozado Para ser um ano que o mais está E aí tudo que o meu amor E aí 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 Vá-se novamente nos próprios direitos Piso de todos os nomos, os fósforos Tenho uma pequena futeira que eu não piso Tuco o corpo, o corpo, o corpo, o que eu não piso E se eu não piso, se eu não piso, se eu não piso Vá-se novamente, o que eu não piso, o que eu não piso Vá-se novamente, no piso, no piso, no piso E aí E aí E aí E aí